Olá, boa noite para você. Eu sou o Roberto Camargo e o governo agora está no ar. E aqui no estúdio, na companhia da jornalista Alessandra Bastos. Boa noite, Alessandra. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Oi. A Alessandra está aqui com a gente para falar do apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Explica para a gente, Alessandra, o que significa isso? Olha, Roberto, hoje os Estados Unidos reafirmaram o apoio ao ingresso do Brasil na OCDE. A declaração foi feita durante a reunião da organização em Paris. Só para a gente relembrar, a primeira manifestação do apoio norte-americano foi feita pelo presidente Donald Trump durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Washington em março. A organização, formada por 36 países, discute políticas econômicas entre os membros e para fazer parte desse grupo é preciso implementar uma série de medidas de caráter liberal que podem abrir portas para investidores internacionais. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que participou da reunião em Paris, disse que a declaração dos Estados Unidos é a principal peça que faltava para que o Brasil possa iniciar o processo de adesão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou em São Paulo sobre a importância da entrada do Brasil na organização. Como resultado da visita do presidente Bolsonaro ao Trump, hoje eles anunciaram o apoio formal para o Brasil entrar na OECD, que é a primeira divisão. E ela entrar na OECD é uma ideia de que agora você tem que ter políticas públicas que são compatíveis, os impostos são compatíveis, você está indo para a primeira divisão, você saiu da turma da confusão e está indo para a primeira divisão. O presidente Jair Bolsonaro, Roberto, ele também se manifestou pelas redes sociais. Ele diz que todos os 36 membros da OECD apoiam a nossa entrada fruto da confiança no novo Brasil que estamos construindo mais livre, aberto e também mais justo. É isso, Roberto. Importante essa notícia, não é, Alessandra? E muito esperada pelo governo, não é? Exatamente. Tá certo, obrigado, Alessandra. E o governo agora termina aqui. Uma ótima noite para você, nos vemos amanhã. Uma boa noite.